E lá no meu bairro, no meu berço, né? Uma fatalidade foi registrada na manhã dessa sexta-feira em Governador Valadares. Uma idosa de 73 anos morreu depois de ser atropelada por um ônibus. Ah, gente. Isso aí é... Isso aí é pra... Ninguém aguenta isso, não. Aí, aí. Gente nossa. Gente nossa. O caso aconteceu no bairro Nossa Senhora das Graças, né? Mais conhecido como Morro do Carapina. A equipe do SAMU chegou pra tentar o salvamento, mas não tinha mais o que fazer, ó. Lá no meu bairro. Eu sou criado aí, ó. Criado aí, ó. Meu Deus do céu. Nossa equipe foi lá, né, Felipe? Nossa equipe foi lá conferir essa situação ali, ó. Bem no entroncamento da Rui Bituruna com o Tomiritinga. Meu Deus do céu. A reportagem tá aqui. Pode balançar. O atropelamento foi na Rui Bituruna, no Morro do Carapina, no bairro Nossa Senhora das Graças. A vítima é Alice de Paulo Francisco, de 73 anos, que morava próximo ao local. O acidente envolveu um ônibus da empresa valadarense. Alguns conhecidos de Dona Alice contaram que ela tinha o costume de pegar o ônibus exatamente neste ponto. Mas hoje ela teria chegado aqui e o ônibus já estava passando. Ela então teria corrido atrás do veículo e acabou sendo atropelada. O motorista, que não quis gravar a entrevista com a nossa reportagem, disse que só sentiu um impacto ao chegar a alguns metros e também após um motociclista que seguia sentido contrário, avisar que a senhora havia sido atropelada. Uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, compareceu ao local, mas a mulher já estava morta. A polícia militar informou que Alice teve o braço e a perna esquerda esmagados. O local foi isolado e a perícia da polícia civil analisou a área para em seguida liberar o corpo ao IML, Instituto Médico Legal da cidade. As causas do atropelamento serão investigadas. Muito triste, muito triste. Muito triste isso aí sobre todos os aspectos. A cabeça da gente chega a doer, né? Ah, poderia ser minha mãe ali, rapaz. Minha mãe mora no bairro aí. Ah, isso emburrece a gente. Imagina como é que dá. Até o Miguel, você não tinha como o motorista, né? É falar com a nossa equipe. Numa circunstância dessa, a pessoa está em pavor, está de choque, não consegue falar não, gente. Claro que é o trabalho... Como é que é, ô bebê? O repórter vai lá, a missão dele é essa. Eu vi todo mundo, né? Que a gente chama no jornalismo de personagem. Personagem da vida real, né? Personagem que está envolvido nessa ocorrência. Parentes da vítima, vizinhos, testemunhas que tenham visto isso. E, claro, o condutor, que é um motorista profissional da empresa, e a empresa que presta serviço de transporte urbano aqui em Valadares. Como é que a pessoa vai conseguir falar na hora dessa? A cena é apavorante. É apavorante. Nós temos nota aqui, né, diretor? Obrigado por lembrar aí, viu? A produção da TV Leste entrou em contato com a empresa que administra o transporte público coletivo em Governador Valadares, que se pronunciou da seguinte forma. A empresa falou, né? A empresa lamenta profundamente o ocorrido. O setor responsável está apurando os fatos e está à disposição da família e da vítima. Eu acho até... Essa é a nota, né? E aí, certamente, alguém da empresa está assistindo lá o jornal. Se não fizer isso ainda, dá tempo de fazer, né? Coloca aí a assistente social da empresa, a psicóloga da empresa ou alguém do Recursos Humanos aí da área de psicologia. Junta a turma aí, vai lá identificada, vai até a família da vítima, se identificam lá como representantes da empresa, se coloca à disposição. Certamente já deve ter pego o telefone, o contato. Ajuda, se aproxima, até que a perícia da polícia civil determina o que tenha sido feito e a empresa, de forma administrativa também, com a sua apuração própria, ela tem um processo interno, um procedimento interno. Aí, ficando comprovado tudo isso, a seguir, toma as medidas cabíveis, né? A indenização e outras coisas mais que a gente sabe que precisa acontecer, né? E agora, os moradores e vizinhos ali, toda vez que vê esse busão curvando ali, você sabe o que vai acontecer com a memória, né? com a lembrança, né? É. Meu Deus, só a perícia para dizer de velocidade e outras coisas mais. Nós sentimentos aos familiares, aí é minha família, tá? Morro do Carapina é minha gente. Eu sou sangue desse sangue aí. Eu sou cria desse bairro. Eu sinto a dor que vocês estão sentindo aí. Que tragédia, que tragédia.